a vilã da Copa do Mundo, e vai enfrentar com a Austrália e a Dinamarca. Será que ela volta, esse duelo, a Austrália ressurgindo aí, né, depois de quase ser eliminada, ressurgiu, pega a Dinamarca. Lu, eu estava hoje na academia mais cedo, e eu estava vendo a televisão, estava correndo e vendo a televisão australiana. E aí eles estavam com uma tarja, era uma ilustra da Sam Care fazendo bicicleta, aquelas bicicletas ergométricas, e justamente foi esse questionamento, se ela voltaria ou não agora, né, para o mata-mata. Para ser sincera, como a mãe, eu queria que ela voltasse, porque eu acho que ela joga muita bola. Mas assim, eu não gosto realmente dela como pessoa, inclusive ela destratou minha amiga Mariana Spinelli, que eu não quis nem tirar uma foto, então assim, sou contra a pessoa Sam Care. Mas gosto muito da jogadora, acho que seria um dos maiores reforços para a Austrália, porque a gente viu uma Austrália que até jogava bem, até no jogo da Nigéria eu falei isso, jogou bem, apesar de tudo, mas perde porque não é efetivo. Acho que, se não me engano, até os 70 minutos de jogo, tinha 32 arremates a gol, e assim... Perigosíssima. Então ela não é efetiva. Com uma atacante como a Sam Care, acho que a Austrália muda de patamar no torneio. Não sei até que ponto eu apostaria, porque me decepcionou o futebol da Austrália de maneira geral, porque só tem a Sam Care mesmo. Então acho que... Contra a Dinamarca, eu acho que é pau a pau ali, vou ser bem sincera, mas acho que a Sam Care seria o grande diferencial da Austrália, se não, para mim, a Dinamarca deve passar.